Olá, gente linda! Olá! Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite com a loira praiana na cozinha. Imagine como é que vai ser a loira preparando o seu almoço, tá bom? Gente, obrigado por vocês estarem sempre acompanhando a loira praiana oficial e agora também no Olifance, tá bom? E eu estou na minha humilde cozinha, a loira praiana. Gente, eu estou querendo fazer nesta tarde, são 11 horas, o almoço, eu estou querendo preparar, gente, um estrogonope. Aí eu tirei aqui, ó, um peito de frango, ó, gente, um peito de frango, eu acho que vai ser que precisa de uns dois, né, na verdade, uns dois peitos de frango, tá bom? Aí eu vou estar colocando no micro-ondas pra descongelar, porque realmente está congelado. E eu quero que vocês acompanhem aí a loira praiana na cozinha. A loira praiana tentando fazer um estrogonope. Realmente, gente, esse saquinho bom dele é assim, ó, ele vem três peitinhos de frango, tá? Três peitos de frango, na verdade, mas maravilhoso. Hoje eu estou colocando dois e guardando dois, tá bom? Realmente sobrou dois peitos, ó, realmente sobrou dois peitos de frango. Dois peitos já é o suficiente, vou guardar ali na geladeira, tá bom? Dois já é o suficiente. A loira praiana tentando fazer um estrogonope. Gente, aí eu separei aqui, ó, separei dois, dois peitos de frango, tá bom? Tá aqui, vou estar colocando lá no micro-ondas pra descongelar. Enquanto isso, vou fazer o arroz e eu espero que vocês acompanhem aí a loira praiana na cozinha, tá bom? Na minha humilde residência e preparando o almoço, tá bom? Agora, meus conteúdos, meus vídeos na loira praiana, vai ser o meu dia a dia. E, claro, experimentando também os meus biquínis, porque eu sou a loira praiana. Prazer, a loira praiana. E também no olifaz, tá bom? Gente, vou estar colocando pra descongelar, realmente coloquei dois, olha só, dois peitos de frango. Tentar fazer, tentar fazer o estrogonope. Bora lá? Vou colocar aqui no micro-ondas. Vou virar a câmera pra vocês, claro, senão vocês não vão ver colocando aqui no micro-ondas, olha lá. Aí eu vou estar colocando pra descongelar, tá bom? E realmente tá congelado, gente. Tava no freezer, né? Então, realmente tá bem congelado. Aí eu vou estar colocando aqui, tá bom? A gente tem uma aqui que eu vou colocar pra cá. Ó, gente, aí eu vou colocar aqui. Aí eu coloco pra descongelar. E depois eu preparo, tá bom? Depois eu preparo a estrogonope. Agora vamos pro arroz, tá bom, gente? Vamos pro arroz agora. Vou preparar o arroz. E vocês acompanhem aí a loira praiana. Mas enquanto isso, é verdade, gente. Eu queria, ó, ontem eu fui no mercado. Eu queria estar guardando as minhas comprinhas, que nem guardei ontem. Então vamos guardar aqui o leite. Vamos guardar o leite. Aí eu vou estar guardando as minhas comprinhas, claro. E vocês vão estar aí me ajudando, quer dizer, olhando a loira praiana guardar as suas comprinhas. Gente, eu comprei esse aqui é o leite condensado. Aí pra fazer o estrogonope, eu comprei o creme de leite. Comprei quatro, mas claro que não vai quatro, né? Comprei quatro, mas não irá quatro. Aí eu vou deixar aqui. Bastante, bastante miojo. Seu velho que gosta de, ó, bastante miojo. Aí eu vou estar colocando aqui. Tá bom? Ainda tinha que organizar mais, né? Mas tá ótimo por enquanto. É só pra vocês perceberem como que é o dia a dia da loira. Coloquei aqui. Comprei, na verdade, foi dois, três, foi cinco. Cinco desse daqui. Tá bom? Ah, esse daqui, gente, isso aqui é uma delícia. Esse daqui, o seu velho ama. É aquela, como é que chama? Aquela verdadeira, é... Sardinha, sardinha. O seu velho gosta, viu? Eu não sou muito fã não, mas eu acompanho o seu velho. Olha, realmente, compramos também. Vou colocar desse lado de cá. Agora, gente, esse daqui, esse daqui eu gosto. Esse aqui chama-se aveia. Esse daqui chama-se aveia. Gente, esse daqui eu gosto muito também, tipo assim, pra comer com banana, né? Eu coloco um... Faço ele no leite, né? Aí depois eu pego umas... É, ficou difícil aqui tirar a banana. Mas é tipo assim, com leite, depois eu pego umas bananazinhas. Fica maravilhoso. Esse daqui eu gosto, tá? Aí ontem a gente foi, comprou algumas coisinhas. E eu estou desfrutando com vocês, mostrando, aliás, o meu dia-a-dia, tá bom, gente? E espero que vocês gostem, né? Do meu dia-a-dia. A loira praiana. Agora eu vou tentar preparar o arroz, fazer o arroz. E espero que vocês aí acompanhem, tá bom? Vamos lá do lado de cá agora. Passando pra cozinha de novo. A loira praiana, compartilhando com você o meu dia-a-dia. Gente, é simples, tá bom? Eu faço um pouco só de arroz. Essa panela aqui, gente, eu comprei lá no interior. Muito boa, viu? Muito boa. Então, realmente, o material dela é ótimo. Comprei lá no interior. Eu venho, pego o meu alho aqui. Que é... Eu coloco meus alhinhos aqui, né? Que é realmente o modelo dele, ó. É um alho. Aí eu vou estar preparando... Eu pego, gente, ó. Duas cabecinhas de alho. Pego cebola também, tá? E faço o meu arrozinho. Tá bom? E espero que vocês gostem, que acompanham a loira praiana. Preparando, ó. Dois alhos, gente. Olha só. Dois alhozinhos. E vou fazer aqui o meu arrozinho, tá bom? É isso daí, gente. Eu vou estar preparando, mas eu vou estar falando um pouquinho com vocês. Agradecendo vocês, claro. Que vocês sempre acompanham aí a loira praiana oficial. E também, gente, lá no Olifaz, tá bom? Espero que vocês gostem dos meus vídeos lá também. Sejam um assinante lá, tá bom? E aqui, um inscrito da loira praiana. Gente, uma ótima tarde. Fica com Deus. E vou preparar o almoço. Já descongelou? Aí eu faço a parte dois depois. Quem sabe preparando, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Vamos lá. E outra coisa, gente. O sol hoje tá maravilhoso. Muito bom. E a loira praiana desejando a vocês uma ótima tarde. E um bom almoço aí. A todos os meus amigos e amigas. Beijo no coração, gente linda. Da loira praiana.